Os leões matam animais bem grandes na natureza. O leão é um felino muito agressivo, perigoso, durável e feroz. Poucos animais em seu habitat tem capacidade para matá-los. Agora imagine um cão doméstico, será que isso seria possível? Quando os cachorros enfrentam um leão, raramente sobra algum deles para contar história. Mesmo as maiores raças de cães não são párias para vencer um leão. Mas existe uma raça de cães que foi criada especialmente para enfrentar leões. Ele recebeu o nome de cão leão. Mas o nome da raça é Rodian, Ridgeback, também chamado de cão da Rodésia. A África do Sul, antes chamada de Rodésia pelos colonizadores holandeses, era um lugar onde os holandeses queriam criar gado e ovelhas. Mas eles tiveram um problema com os leões africanos atacando seus rebanhos. Devido a isso, eles cruzaram algumas raças e criaram o cão da Rodésia. Esse é um cão muito corajoso, leal, resistente e muito orientado para a matilha. Quando agrupados em uma matilha, eles enfrentam os leões que perseguem os rebanhos. Apesar de seu tamanho, poder e espírito protetor, o cão da Rodésia dificilmente será capaz de matar um leão, mesmo com um grande grupo. Em alguns fóruns na internet, muitas pessoas concordam que 20 cães da Rodésia seria suficiente para matar um leão. Se isso realmente poderia acontecer ou não, é algo que não sabemos. E você o que acha? Quais as raças de matilhas de cães você acha que teria mais chance de vencer um leão? Deixe aqui nos comentários.